Não recebe mais tanto amor como antes. Por quê? Temos sido maus? Não, Stacey. Mas alguém tem sido. Observem nossos inimigos mortais. Cãezinhos. Não, não! É exatamente esse o problema. Cãezinhos? Qual o problema dos cãezinhos? Através da história, as pessoas têm amado bebês mais do que tudo no mundo. Sempre fomos um item essencial, número um, da lista de desejos. Cãezinhos eram meros acessórios. Mas tudo mudou quando os cãezinhos começaram a ser lançados com novos modelos. Cada um mais adorável do que o outro. Lembram do labradudo? Ou pica-poo? Salsichuaua? Conseguem dizer Salsichuaua sem sorrir? Salsichuaua! Não dá, não percam o seu tempo. Todos rimos do Shar-Pei. E agora é o número um na China. Essa não! É terrível! Horrível! É! E fica pior. Francis E. Francis, presidente da Pupico, fez este anúncio. Ted, solta o vídeo. E! Cumprimos o prazo para o lançamento do cãozinho mais adorável de todos! Vamos lançá-lo na Convenção de Bichos de Estimação em Las Vegas! Atenção, mundo! Vamos acabar com a concorrência! Não, Tibor. Nada de E. Nós somos os concorrentes. Isso é guerra. Cãezinhos estão vencendo e bebês estão perdendo. Obrigado, Ted. E se o novo cãozinho for tão fofo como tememos, ele pode colocar o negócio dos bebês fora da jogada. Ah, que horror! É o fim dos bebês! O que nós vamos fazer? Meu trabalho é descobrir exatamente o que é esse novo cãozinho para a Bibi Corp poder impedir. E vocês vão me ajudar. Gerardo, você sabe tudo, chefe! E... Bom, seus pais trabalham para Pupico. E aí, vocês aprenderam alguma coisa com eles? Sim, senhor! É, claro! Fantástico! Trigêmeos, fale! A, B, C, D... Não! O que aprenderam sobre o novo cãozinho? É, cãozinho! Não, Tibor. Cãezinhos são maus. Stacy, leia as anotações. Eu não sei ler. O que fiz aqui? Essa é a minha equipe? Um bando de cabeçudos que só sabem dizer sim e um bobão? Exatamente! Positivo! Oi, diz! Ah, é! Te peguei! Larga esse cookie! Cookies são dados como prêmios. Vamos fazer outro show! Não, Ted, não! Me dá um abraço! Chega de show! Chega! Tem muita amor para eu compartilhar! Ted, hora de dormir! Chega! Chega! O quê? Vai! Ah, eles estão fazendo uma pequena reunião! Que coisinha mais fofa! Eu quero comigo! Gente, que humilhação! Gente, que humilhação!